O que é muito importante? Você sabe sobre filosofia? Aramata aí, Rodrigo, por favor. Na prática de que? Na prática de quem? O homem é morto, deveria guardar mais meses, hein? O que tem a dizer, Jensen? A liberdade real se arrisca, pai. Na verdade, a liberdade é o pai. O que pensa primeiro? Sim, não. Essa manhã tinha sido muito ousado, né? Não, 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 não. Não, 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 não. E sustentar nos seus imiólogos. E fazer com que o país seja o suicídio. Em outras palavras, eu acredito, né? Porque se fosse você, eu se mandaria também, mas não vai sair comigo. Queみiros, tuas pegadas a emparrar os colegios e levarão a você em uma questão de ti, Yesenia. Mas, filhas nas Sof secondary estão todas grotadas honestamente. As pessoas, bem, chegam a semana de hoje. Hum, Ainda mais importante, as suas digitais, no meu discurso, no último sentido. Eu dava colher digitais, a ideia da aposentadoria para digitais, ou fora de transferência, a base de gráfico. Acredite, você não tem disciplina para poder, a gente sair. Não é mesmo? Vamos ver. Vai! Tá bom. Não quero falar um tanto. Sabe a falta de tempo que eu estou esperando você? Não quero falar um tanto. Eu tenho uma coisa de falar. O que é isso? Há de cinto, infusão da lózula em álcool. A estrutura molecular é quase a vez que eu tenho traído no carnaval. E aí, eu tenho... Senta aqui? É a substância que eu não vou apoi. Olha, meu juiz. Os poemas de Deus, a vontade de transpiração é ilegal desopinado de São Paulo. Eu leu rei. A sistemática de sanidade de nosso senhor. Tchau, tchau. Tchau. E nos copia o procedimento.